Esse é o... Dei Gustavo da VS Dei Gustavo da VS que comanda a porra toda Eu só queria transar ela querendo uma relação Eu só quero, quero, o teu bucetão Eu só quero, o teu bucetão Eu só queria transar ela querendo uma relação Eu só quero, o teu bucetão Duas putas no meu quarto, vai rolar o bacanal Uma olhando pra outra, babando logo meu pau Duas putas no meu quarto, vai rolar o bacanal As ruas se se olhando e mamando o meu pau Duas putas no meu quarto, vai rolar o bacanal Uma olhando pra outra, babando logo meu pau Duas putas no meu quarto, vai rolar o bacanal As ruas se se olhando e mamando o meu pau Na primeira vez que eu comi essa menina Se ela de barriga, eu deixo ela de barriga Primeira vez que eu comi essa menina Eu deixo ela de barriga, se ela de barriga Eu deixo, eu deixo, deixa ela de barriga Eu deixo, eu deixo, eu deixo ela de barriga O pó de caralho Tem Gustavo da VS, da VS, da VS Tem que tomar uma porra toda